Conexão fecha, a partir das 10 horas eu quero ver todo o meu presente lá e me se lasca Vou mandar uma palhinha na minha música, solta o sonho O lasque mandou pra elas, mulher, ou se prepara Do jeito que eu te ensinei, do jeito que se acaba Para na posição que nós dois, ou se amarra Bota as duas mãos no chão e pina a bunda e se prepara Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto com a mão no chão Para, para, para na posição mulher Toma, 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 vai toma Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto com a mão no chão Fica de quarto com a mão no chão Para, para na posição mulher Toma, 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 vai toma Essa o lasque fez pra elas, mulher, ou se prepara Do jeito que eu te ensinei, do jeito que se acaba Para na posição que nós dois, ou se amarra Bota as duas mãos no chão e pina a bunda e se prepara Fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto com a mão no chão Fica de quarto com a mão no chão Vai, para na posição mulher É só uma palhinha, quero ver todo o meu presente lá Valeu e todo mundo, divulga em geral, é nóis